Olá, bom dia! Hoje começamos aqui pela Imagem TV, o primeiro Conexão Consumidor. Este programa foi criado para alertar, informar e esclarecer temas de interesses de você, consumidor. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, das 9 às 10 da manhã, sempre ao vivo. Basta você, internauta, conectar o site da Imagem TV no www.imagentv.com.br e também participar conosco pelo site. Eu, Camila Constantini, conduzirei este bate-papo juntamente com a advogada doutora Vanessa Freitas e com o advogado doutor Juliano Bortoloso. Bortolom, desculpa. E o nosso primeiro tema será compras pela internet, um assunto que vem sendo de grande importância no mercado. Doutor Juliano, vamos começar então. Qual a diferença de uma compra pela internet e de uma compra no mercado? Bom dia, Camila. Bom dia, internautas. Hoje em dia, até por uma questão de comodidade ou facilidade, ou até mesmo por uma questão de preço, às vezes o consumidor consegue com um preço muito melhor na internet, as compras pela internet respondem cada vez mais por um percentual maior nas relações de consumo. E, em virtude disso, até porque a legislação não estava preparada, quando o corte de defesa do consumidor foi feito, não existia internet. Então, existem muitas situações onde, por analogia, está se aplicando as compras pela internet. Existem alguns cuidados que a gente vai falar no decorrer do programa, que o consumidor, quando faz uma compra fora do estabelecimento comercial, ou seja, faz a compra pela internet, ele tem alguns cuidados que ele tem que tomar, exatamente para não cair em nenhum golpe, ou para ter certeza que aquela compra, aquele produto que ele está adquirindo, que ele vai efetivamente receber. E também, o corte de defesa do consumidor, ele traça alguns direitos do consumidor. O consumidor tem alguns direitos diferentes daqueles direitos que ele tem quando faz uma compra em uma loja física. Principalmente, porque quando ele faz uma compra pela internet, ele não tem acesso efetivo ao produto, ele não pode manusear o produto. Justamente por isso, bom dia Camila, bom dia internautas, é justamente por isso que o Código de Defesa do Consumidor trouxe a previsão do direito de arrependimento, que a gente chama. Justamente por não poder manusear, tocar, sentir, verificar a espessura do produto que está adquirindo, a cor, o modelo, porque a gente sabe que imagem é uma coisa e a realidade é outra. Em função disso, o Código trouxe a previsão do direito de arrependimento, que está previsto no artigo 49 do Código. É bom a gente deixar claro que esses direitos de arrependimento são para compras feitas fora do estabelecimento comercial, ou seja, internet, mas não só a internet. Compras feitas pelo telefone, compras feitas através de catálogo, compras feitas quando o vendedor bate na sua porta com o catálogo e te mostra o produto. Até, inclusive, aquelas revistas que nós, mulheres, compramos que a gente tem acesso a uma figura e não ao produto real. Esse direito de arrependimento, o consumidor tem sete dias corridos para se arrepender do que chegou na casa dele. É bom a gente deixar claro também que não precisa o produto apresentar defeito. A simples insatisfação, você comprou um celular pela internet, ele chegou na tua casa, você não era o que você queria, não tem o aplicativo que você queria, não satisfaz a sua necessidade. Ele está em perfeitas condições, mas ele não satisfaz. Isso serve para você usar o teu direito de arrependimento e devolver o produto. Vanessa, só uma situação, deixar claro que esse direito de arrependimento, para que não preclua o teu direito, você tem que exercer até sete dias do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, o que ocorrer por último. Então, esse é o prazo, é o marco inicial de prescrição do teu direito. É, o prazo inicia no dia imediatamente posterior à contratação ou recebimento do produto. E pode ser feito tanto por telefone quanto por e-mail? Pelo mesmo meio da compra, geralmente é feito por e-mail. Inclusive, depois eu vou falar sobre isso, de que quando você compra pela internet, você tem que deixar tudo salvo ou impresso, a tua relação, a tua contratação com o fornecedor. É bom deixar claro também que essa contagem não é interrompida. Então, se os sete dias vai terminar no sábado ou no domingo, vai valer no próximo dia útil, certo? Para exercer o direito de arrependimento, é o que você falou agora. Tem que formalizar esse pedido. O fornecedor não vai adivinhar que ele não gostou do produto que ele recebeu. Então, essa formalização tem que ser uma carta protocolada, um e-mail, através do mesmo e-mail que foi feito a compra. Por quê? Porque a gente orienta que o consumidor tem que ter toda a documentação desde o início da compra até o final. Ou com a satisfação e o pagamento e ok, ou com esse direito de arrependimento formalizado. Além disso também, a gente gosta de frisar que algumas pessoas podem pensar, nossa, mas o fornecedor vai ficar em prejuízo. Isso é injusto com o fornecedor, porque eu simplesmente não gostei e vou devolver. Não. Existe uma coisa chamada teoria do risco da atividade, que a partir do momento que o fornecedor se propôs a vender somente virtualmente, ele vai ter muito menos gastos, não vai ter funcionário. Então, ele assumiu esse risco. Se ele assumir o risco, ele vai ter que arcar com as consequências. Então, inclusive, o consumidor pode se perguntar, e o frete que eu paguei para receber o meu produto? Você paga para receber o teu produto. Se você ficou insatisfeito e vai usar o teu direito de arrependimento de sete dias a partir do que você recebeu o produto, você não tem que pagar o frete. Isso tudo já começa a ser do fornecedor. O fornecedor é que tem que arcar com esses custos. Porque, como eu falei, seria injusto com o consumidor, que já é mais frágil na relação de consumo, se tivesse que pagar o frete para receber e o frete para devolver. Ele não tem culpa se ele não gostou do produto que ele viu que pode ter sido uma imagem diferente da realidade. Pode ter dito que tinha uma determinada função e não tinha. Pode ter chegado com defeito. Ou, às vezes, até pela própria apresentação do produto, na hora da apresentação, ele é feito de tal forma que induz o consumidor a pensar que aquele produto é uma maravilha. Quem nunca viu aqueles programas de televisão onde oferecem produtos, onde você fica maravilhado com aquele produto e na hora que você recebe em casa, você vê que ele não faz realmente tudo aquilo. Existe todo um truque de imagem, de TV, para mostrar que ele vai... Depoimentos de consumidores satisfeitos, enfim. Teve um caso importante também, né? A gente sempre olhar no site e tal, ver o que as pessoas estão falando. Exatamente, eu vou falar disso depois, que são algumas dicas para o consumidor não... Não tem como ter certeza de que ele não vai ser lesado, mas essas dicas que a gente vai passar aqui vai tentar auxiliar para que ele corra menos risco de ser lesado. Eu vi aqui uma reportagem, uma vez que eles estavam fazendo, a questão da publicidade, na veiculação da... Quando são veiculados as propagandas, alguns truques de imagem que tem para o queijo da pizza para parecer derretidinha, a pizza está colada, então por isso que ela não ergue toda. Então tem toda uma situação assim, onde a imagem acaba induzindo o consumidor a um final que geralmente ele não vai acontecer. Então por isso que quando ele chega em casa, ele vai testar o produto, ah, isso aqui não é aquilo que eu vi. Então esse é o direito de arrependimento. É porque quando você recebeu na tua casa, você efetivamente não recebeu aquele produto que a televisão te mostrou, que o catálogo te mostrou, ou até que a internet te mostrou. A gente tem... Todo mundo deve lembrar daquele caso, que eu não vou citar nomes aqui até pelo direito de... Não tem como, mas as máquinas fotográficas milagrosas. Sim. Elas tinham não sei quantos megapixels e faziam milagres. As fotos eram... Perfeitas. Perfeitas e aquilo não acontecia. E tinha toda uma jogada de marketing que aquilo ali era o produto perfeito e você comprava pelo telefone, a facilidade de pagamento, e várias vezes no boleto, enfim. Aí você recebeu o produto. Era um produto bom, mas não era tudo aquilo que eles falavam. Então isso virou até uma piadinha, né? Quando você queria falar de qualidade, você falava daquela marca. Você estudava aquela marca. E além disso, eu vou frisar mais uma vez. A gente está falando de alguns produtos que não satisfazem ou que têm algum defeito, mas é bom deixar bem claro para o consumidor. Essa facilidade de compras feitas fora do estabelecimento comercial, que é o direito de arrependimento em sete dias, não é necessário que o produto tenha defeito. Há simples insatisfação. Então não precisa ter qualquer defeito no produto. Há simples insatisfação sem justificativa nenhuma. Eu vou mandar um e-mail para o meu fornecedor virtualmente e vou dizer, olha, eu quero usar do meu direito de arrependimento. Ponto. Porque não interessa. Por quê? Se eu estou no prazo de sete dias, que fique bem claro. Uma situação também que isso aí já é, já caracteriza uma uma cláusula abusiva na relação na relação de consumo, é quando na internet eles colocam um bem grande compre tal produto com parcela de tanto. E não coloca o número de parcelas. Não coloca a taxa de juros que está sendo praticada na compra a prazo. Isso é um direito que você tem tanto na loja física quanto na loja virtual. Obrigatoriamente, quando é feito esse tipo de oferta, tem que estar descrito o número de parcelas, o valor que fica a prazo e também a taxa de juros que está sendo praticada naquela relação. Exatamente para que o consumidor possa ter acesso e não seja enganado com o valor de uma parcela baixa. Quando você multiplica pelo número de parcelas, você vai ver que está pagando duas, três vezes o valor do produto. Valor exorbitante. Então, essa taxa de juros e esse valor de venda a prazo, também ele tem que estar com a mesma fonte e com a mesma visibilidade do próprio anúncio. E não aquela letrinha pequena lá embaixo. Que muitas vezes a gente nem acaba lendo. Exatamente. A oferta tem que ser completa com a mesma fonte e o mesmo tamanho. Todas as informações. Sim. Nessa mesma linha de raciocínio, esse direito de arrependimento e de reflexão é obrigação do fornecedor informar os meios adequados e eficazes para que o consumidor possa exercer o direito. Então, eu tenho que ter lá no site a maneira de comprar, de pagar e de se arrepender. Porque acontece muito na hora da contratação é tudo muito simples, muito fácil. O e-mail recebe, recebe a resposta, ok, estamos satisfeitos, recebemos o seu cadastro, enfim. E aí, quando se manifesta sobre querer exercer o direito de arrependimento, não consome. É uma situação que acontece muito também é no SAC. Quando você liga, se você digita a opção comprar produtos e serviços, em cinco segundos já tem um atendente. E quando é reclamação ou cancelamento, você fica, às vezes, muito tempo esperando que um atendente atenda a ligação e solucione o teu problema. Acho que nem só pelas compras na internet, mas para tudo, né? Até por uma operadora de telefone, um plano, É fácil. Exatamente. Cancelar é quase impossível. Verdade. Só complementando, como o doutor Juliano tinha comentado, o Código de Defesa do Consumidor está aí desde 1990 e naquela época não tinha previsão completa do comércio eletrônico. Então, veio um decreto que está vigente desde 14 de maio de 2013 regulamentando tudo isso que a gente está conversando aqui. Isso não é uma vontade ou uma facilidade que o fornecedor está fazendo. Não. É uma obrigação do fornecedor cumprir com o que está no Código e também com o que está nesse decreto. Então, depois eu vou passar algumas dicas e o doutor Juliano também para que o consumidor tente se prevenir mas a gente sempre alerta para que ele seja prudente e cauteloso. E o que pode acontecer com o fornecedor caso ele decida que não vai arcar com as consequências? Aí o consumidor vai buscar os seus direitos no PROCON que é o órgão de proteção e defesa do consumidor e se não for possível no judiciário o fornecedor vai ser punido porque está descumprindo uma legislação. No próximo bloco até quando a gente for falar especificamente desse tópico nós vamos falar quais são os direitos do consumidor no caso da compra feita pela internet onde vai servir até para a loja física também no caso da publicidade da oferta como é que funciona quais são os direitos dele caso aquilo que ele comprou não seja aquilo que efetivamente foi dado a ele. Então ao princípio seria mais essa situação de alerta mesmo para que quando o consumidor abra um site para fazer uma compra pela internet tem toda uma série de cuidados que ele tem que tomar mas principalmente ele tem que desconfiar quando a oferta é demais quando a oferta é demais o santo desconfia vale principalmente para a compra pela internet. Tá certo. E tem alguns sites também acho que a gente vai falar depois um pouquinho vamos fazer o intervalo isso então tá então você que não pôde participar do nosso programa desde o início você pode nos mandar um e-mail que no decorrer da programação ou até mesmo no próximo programa a doutora Vanessa e o doutor Juliano respondem para vocês nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos olá eu sou o Bocão deixa o lixo comigo vamos limpar nossa cidade e acabar com a poluição respeitando a nossa comunidade eu sou que belice no sol aprendendo boas dicas com nosso amigo Bocão suje a natureza deixar a cidade mais limpa jogue lixo no lixo deixa o lixo comigo deixa o lixo comigo deixa o lixo comigo prefeitura de lajes um novo tempo já começou deixa o lixo comigo eu sou o lixo comigo Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Keep it moving higher and higher So hold your hand high, fingers to the sky Now they don't believe ya, but they're gonna need ya Keep it moving higher and higher Keep it moving higher and higher and higher Work, 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 work Work, 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 work Work it out Work it out You better go up, bitch Me dá a ver, bitch Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto